É, Chico, pode ter certeza. Nenhuma, herdeiro, herdeiro, não fosse herdeiro, não teria nada na vida, incapaz como homem, incapaz como chefe de família, incapaz com o que você pensar. Muito bem, nove horas, quatorze minutos. Eu não me rito com esse cara, ele me deixa muito nervoso. E eu no debate vou estraçalhar, eu vou passar a partir como um leopardo em cima de um veado, para cortar jugular, pode ter certeza disso. Vamos então, Regis, para a gente conduzir.